Boa noite, meu nome é Fernando Cancela, sou zootecnista formado pela Universidade de São Paulo. Sou de Iturutaba, Minas Gerais, trabalho atualmente na gestão de uma empresa rural familiar que fica localizada em Tabaporã, próxima a Sinop, no Mato Grosso. Lá fazemos cria-recria-engorda e meu grande desafio é tornar essa propriedade mais lucrativa. Com relação ao agrotalento, sou da primeira turma, né? E quando fui me inscrever não tive muita dúvida não. Logo nos três primeiros vídeos de divulgação já sabia que ia ser um excelente evento. Principalmente sendo realizado pelo Miguel Cavalcante, né? Sabia que ia ser top o evento. E o evento presencial e as palestras e o curso em geral. Sabia que ia ser excelente. O que mais me chamou a atenção nesse curso foi a comunidade que criamos. É uma rede de amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Prontos para ajudar todos. Todo mundo com pensamento positivo. Gente de alto nível. Trocando ideia. Seja pela comunidade no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Todo mundo dispostos a ajudar todo mundo. Trocando ideia, trocando experiência. Isso foi o que mais valeu para... Na minha opinião. E é isso. Tamo junto. Nos vemos em breve em qualquer evento. E então... M Zum 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 visions.